E ambientes de trabalho tóxicos podem estar também a contribuir para o aumento de doenças profissionais, sobretudo de foro mental, em muitos profissionais. Para uma reflexão sobre o assunto, o Jornal de Domingo falou com um psicólogo organizacional e um teólogo sobre a importância do bem-estar psicológico e social dos colaboradores para uma maior produtividade e um ambiente saudável no trabalho. Um ambiente de trabalho tóxico é caracterizado por condições que prejudicam o bem-estar, o desempenho e a saúde dos trabalhadores. Em Cabo Verde, embora não é conhecido nenhum estudo sobre o assunto, o psicólogo organizacional Daniel Lopes acredita que existem ambientes de trabalho tóxico em muitas empresas decorrente de relações interpessoais pouco saudáveis. Diversas empresas têm ambientes tóxicos, mas o ambiente tóxico é determinado não pela empresa em si, mas pelas pessoas, pelo fator humano nas organizações. Tem muito a ver com as relações interpessoais, tanto do ponto de vista vertical como do ponto de vista oriental. Mas, trocando por miúdos, do ponto de vista vertical, quer dizer, numa escala hierárquica de cima para baixo. Portanto, as chefias, normalmente acontece a nível das chefias intermedias e os colaboradores, ou então, a nível vertical, entre os colaboradores. Podemos dizer que pode ter origem também nas lideranças, lideranças que muitas vezes utilizam uma metodologia de trabalho autoritário. Eles são pessoas autoritárias e não dão muito espaço ao trabalhador para emitir as suas opiniões. Muitas vezes, essas chefias põem os trabalhadores na chamada prateleira, por uma razão, às vezes, muito simples de não estarem conformes com o que o trabalhador pensa. Nas chefias intermedias, há muitos que fazem do lugar seus, e acabam, muitas vezes, por exagerar na forma de tratamento e de relacionar-se com o colaborador. Um conjunto de situações que podem gerar doenças psicossomáticas e mesmo de forma mental nos profissionais, confirma o psicólogo Daniel Lopes, que, por sinal, é membro do Conselho Orientador do Observatório do Mercado de Trabalho. Um colaborador que esteja a trabalhar num ambiente tóxico, considerado tóxico, ele acaba por ter um stress mais elevado do que um colaborador que esteja a trabalhar num ambiente saudável. O nível de stress é mais alto, com isso vêm as doenças que podem ser caracterizadas por doenças psicossomáticas ou doenças psíquicas somente. Nessa categoria de psicossomáticas, vamos encontrar, por exemplo, a hipertensão arterial, diabetes e as úlceras gástricas, que advêm de situações de stress muito acentuadas. Isto, para além da síndrome de burnout, caracterizada por uma espécie de esgotamento mental e físico, situações de pânico e a depressão, que muitas vezes provoca o suicídio. Por outro lado, o teólogo Lino Magno, autor de um artigo de reflexão sobre o ambiente de trabalho tóxico, sublinha que é preciso focar mais no bem-estar social e humano dos colaboradores para uma maior produtividade das empresas. A gestão da relação interna no trabalho na área profissional é importante quando se percebe que também há uma boa saúde relacional. A gestão de conflitos também, que às vezes acontece, a própria autoestima da pessoa, o incentivo, a motivação. Então, significa que também, nos realidades laborais, não é interno, relacional, interpessoal, ele é fundamental para promover também o bem-estar. Se lá, na nossa área profissional, que houver um recinto apropriado, de interajuda, colaborativo, motivacional, então, basicamente, o interesse daquele texto chama bastante atenção. A tendência crescente do stress e ambiente de trabalho tóxico provavelmente ajudam a explicar situações de tantos colaboradores improdutivos e desmotivados e até outros a abandonarem o seu emprego. O psicólogo organizacional Daniel Lopes aponta saídas para ambientes profissionais saudáveis. A própria empresa deve estabelecer políticas por forma a adotar os trabalhadores de, primeiro, condições de trabalho ótimas, condições remuneratórias dignas, um sistema de formação e de desenvolvimento humano também bem orientado, em que é aí, nesse sistema de desenvolvimento humano, que se vai dotar os colaboradores de práticas de relacionamentos interpessoais melhores para que possam lidar melhor com os seus colegas colaboradores. Recomenda-se como primeiro passo saber e estar em condições de identificar e combater sinais que apontam para um ambiente de trabalho tóxico.